E aí galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje eu vou mostrar pra vocês como que vai ser o jogo Crypto Chips, galera. Mas antes de eu mostrar a gameplay aqui pra vocês, vamos falar sobre a pré-venda que deu uma treta enorme hoje. Eu consegui me classificar na whitelist, eu tava entre os 200 sorteados, por isso que eu vou ter acesso à primeira versão beta aqui do jogo, porém eu não consegui comprar os tokens na hora da pré-venda, galera. O site tava todo travado, depois a equipe do Crypto Chips falou que foram vários bots que entraram no site pra comprar as moedas lá, por isso que travou tudo, e aí eles liberaram uma carteira pra gente poder enviar os nossos BUSD direto pra carteira deles, porém isso é suspeito demais de scan, e eu fiquei com receio de enviar o meu dinheiro pra eles dessa forma. Então eu esperei um pouco, eu não enviei na hora que eles liberaram, pra ver como que isso ia se desenrolar, e aí eles deram um prazo pra galera enviar, e todo mundo que enviou depois desse prazo, eles começaram a devolver a grana do pessoal. Inclusive aqui no Twitter deles, ó, eles lançaram duas listas, uma lista da galera que conseguiu enviar o dinheiro no tempo certo lá, e vai receber os tokens do jogo, e uma lista da galera que eles reembolsaram. Tudo que aconteceu nessa pré-venda foi muito suspeita sim, tinha muito cara de que seria scan, porém galera, isso não se provou ainda, porque eles devolveram o dinheiro de muita gente, coisa que eles não precisariam fazer, eles poderiam só falar que ia liberar a moeda do jogo pra eles mais pra frente, igual vai ser pra todo mundo, e não devolver nada. Mas eles devolveram o dinheiro do pessoal que entrou fora do horário, então isso é um ponto positivo pra equipe do Crypto Chips. Aí depois que eu vi que eles estavam fazendo tudo isso, eu resolvi investir no projeto de novo, aí eu mandei mensagem pra eles dizendo que eu tava na whitelist e não tinha conseguido comprar os tokens, e eles liberaram de eu enviar pra carteira lá também. Então por conta disso, eu resolvi confiar no projeto, isso prova que o projeto não vai ser scan mais pra frente? Não prova, não prova nada. Isso só mostra que a equipe tá empenhada em fazer o trabalho deles, em desenvolver e lançar o jogo, e eles tão dando todo o suporte pra comunidade, informando de tudo que tá acontecendo, não tão escondendo nada de ninguém. Mas mesmo eu tendo entrado, isso aqui ainda assim é um investimento de risco galera, então você tem que tomar muito cuidado. Dito isso, vamos pra gameplay. Seguinte, todo mundo que conseguir jogar a versão beta, vai receber aqui 5 mil moedas, ser chips. Essas moedas não valem de verdade, elas só foram liberadas pra versão beta. Quando o jogo for lançado, vai zerar isso aqui. Todo mundo que joga a versão beta, não importa o desempenho que tiver, vai ser zerado e vai começar todo mundo junto do zero. Então beleza, aqui na primeira tela, a gente tem mais ou menos uma imagem do que vai ser a parte das apostas. Eles vão apresentar dois barcos pra você, que vão tá correndo um contra o outro, e você vai poder apostar em um deles. Porém, isso não está ativo. O que que está ativo aqui pra gente? Vamos vir aqui na opção de navios, e a gente tem que vir aqui ó, buy new chip, pra você comprar um naviozinho. E aí a única box de navio que tá liberada é essa daqui, que é a mais simples do jogo. Aqui a gente tem 50% de chance de tirar um navio comum, 30% de chance de tirar um incomum, 15% de chance de tirar um raro, 4% de chance de tirar um épico e 1% de chance de tirar um lendário. E pra você comprar essa caixa aqui, vai custar 500 c-chip. Então vamos clicar aqui pra comprar um navio. Ó, esse daqui é o primeiro navio que veio pra gente. Vamos confirmar aqui. Então esse foi o primeiro navio que eu tirei, aqui não tá mostrando qual é a classificação dele. Eu acho que ele deve ser comum. E aí como é que você vai fazer pra jogar? Você vai clicar aqui em Start. E ele vai correr contra os outros navios. Mesmo sisteminha do Crypto Cars e do Crypto Planes. Então os navios estão correndo aqui um contra o outro, e a classificação deles fica mudando o tempo todo. E ó, agora acabou a corrida. Com esse navio aqui que eu peguei, eu consegui ficar em segundo lugar. Eu ganhei 7.5 moedas c-chip e 250 de experiência. Aí você clica aqui ó, em claim. E você pode ver aqui ó, que eu tinha 4.500 moedas, porque eu usei 500 pra comprar o navio. E agora eu tenho 4.507.5, que é o valor que eu ganhei aqui. Vamos ver se ele consegue correr de novo. Eu ainda não sei quantas vezes o navio consegue correr, mas eu vou testando aqui pra gente ver. Bora, vamos ficar em primeiro nessa. Nessa segunda corrida aqui eu fiquei em quarto colocado. E eu ganhei 3.5 c-chip. Vamos pra mais uma. Essa daqui já cheguei indo pra último. Só os navios de cruzeiro contra o meu barquinho. Olha, eu tava achando que ia pegar em primeiro. No último segundo me jogaram lá pra quarto lugar, mas beleza. 3.5 c-chip de novo. E aí galera, é o seguinte ó, cada vez que eu corro, diminui aqui a quantidade de combustível que o meu barco tem. Eu vou correr até zerar pra gente ver. Será que essa daqui a gente consegue pegar em primeiro? Vamos torcer aí galera. Olha. Ele te dá uma esperancinha que você vai ficar em primeiro e depois te joga lá pra baixo. Um quarto de novo. Beleza, 3.5 c-chip de novo. Cada vez que eu corro, tá me consumindo 15 de combustível aqui ó. Tá vendo? Então agora ele vai zerar. Vamos clicar aqui de novo e fazer nossa última corrida. Eu acho que essa quantidade de combustível, ela muda de navio pra navio. Com esse aqui que eu peguei, eu consigo fazer 5 corridas até ele zerar o combustível. Olha, quase peguei em primeiro agora hein. Mas foi segundo. Beleza, ó. Mais 7.5 c-chip. Aí ó, você pode ver aqui que como o combustível zerou, eu não consigo mais fazer a corrida. O botão de start aqui não funciona mais. E aqui tem a opção de comprar combustível. Vai custar uma moeda c-chip. Então vamos clicar pra ver se isso aqui tá ativo. Funcionou ó, tá vendo? Eu comprei. Ele preencheu o combustível todo. E agora eu só posso comprar de novo daqui um dia. Então eu posso fazer o refil do combustível uma vez por dia. Então galera, o jogo é isso mesmo. Você clica lá no botãozinho pra correr. A corrida é automática. E aí você só tem que ficar esperando o resultado e torcer pra ficar em primeiro lugar. Mas esse barquinho que eu tirei aqui tá pegando umas colocações boas. Eu acho que ficar entre segundo e terceiro lugar já é muito bom. Então galera, você pode ver que isso aqui tá idêntico ao Crypto Plans e ao Crypto Cards mesmo. Eu não tô em nenhum desses dois jogos. Eu não consegui entrar e agora eu acho que tá caro demais pra entrar. E é por isso que eu tô entrando aqui no Crypto Chips. Que por enquanto ele tá mais em conta. Aí finalmente, finalmente uma corrida em primeiro lugar. E se você pega em primeiro lugar ó, 10 moedas C-Chip você ganha. E 300 de experiência. Vamos dar o clan aqui. Por enquanto é só isso que eles liberaram aqui dentro do jogo galera. É só correr e reabastecer. Eu ainda tenho 4.500 moedas. Então eu ainda consigo pegar mais 9 navios. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais um vídeo sobre Crypto Chips. Comprando esses 9 navios. Pra gente ver outros modelos de navio que vai ter aqui no Crypto Chips. Aí ó, mais uma corrida em primeiro lugar. Boa demais. Se eu tirar um barquinho desse quando o jogo lançar, tô feito. E um outro tema de vídeo que eu pensei em trazer também. É testar esses 10 navios. E ver quanto que vai gerar na moeda do jogo. Que é o C-Chip em uma semana. Isso vai servir pra gente ter uma noção de quanto pode vir de lucro dentro aqui do Crypto Chips. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui. E tchau. E tchau.